E hoje tem Goiás, hoje tem decisão, hoje tem final da Copa Verde, Goiás e Paysandu. Paysandu em Goiás, primeiro jogo em Belém. Goiás que ainda não venceu fora de casa nessa Copa Verde, enfrenta o Paysandu que é o maior campeão da competição com três títulos e o atual campeão foi o campeão em 2022. Goiás chega na sua primeira decisão da competição em sua terceira participação na Copa Verde. E mais informações logo depois da vinheta. Saudações Esmeraldinas, nesta quarta-feira tem jogo do Goiás, tem final da Copa Verde. Goiás disputa a sua primeira final nesta competição contra o maior campeão da Copa Verde, o Paysandu que tem três títulos e é o atual campeão da competição. O Paysandu foi campeão da Copa Verde em 2022, chega nessa decisão cheia de incertezas e enfrenta o Goiás, time de Série A, que vem com moral após vencer o líder do Campeonato Brasileiro da Série A dentro de casa neste último domingo. Goiás tem algumas incertezas também na escalação, alguns jogadores do Goiás não foram inscritos na Copa Verde, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo pré-jogo de Paysandu e Goiás, final da Copa Verde. E eu não poderia deixar de pedir para você, torcedor do Goiás, torcedor de futebol que esteja assistindo a esse vídeo, para que nos ajude, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives, porque assim você ajuda este conteúdo a chegar a mais e mais esmeraldinos. Porque aqui o nosso foco é o Goiás Esporte Clube, porque aqui o canal do Estão Esmeraldino é feito de esmeraldino para esmeraldino. Para falar um pouco mais aí de Paysandu e Goiás, eu separei algumas informações do jogo, a gente vai falar um pouco sobre ela, qual que é o provável Goiás, como chega o Goiás para essa decisão da Copa Verde, como chega o Paysandu para essa final de Copa Verde, vamos ver como os dois times chegam, qual que é o clima dessa decisão. E logo depois venho falar aqui de opinião e análise, do que representa esse jogo, do que representa essa final para o ano de 2023 do Goiás. Sobretão! Sobretão! Sobretão de coração! Então vamos falar aqui de Paysandu e Goiás no estádio Mangueirão. E aí, quem está feliz de ver o Mangueirão? Ha, 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 quinta série. Nessa quarta-feira, 17 de maio, às 8 horas. Sempre agradecendo aqui os nossos parceiros da Space Green, loja dedicada a você, torcedor do Goiás, fazem entregas para todo o Brasil. Verdão Transportes, Portão 62, seu pub de esportes em Goiânia. Você, torcedor do Goiás, que quer acompanhar esse jogo entre parceiros do Goiás, vai ser transmitido lá no Portão 62 e com sorteio de camisa oficial do Goiás. Agradecer também a X-Pro365, quem aposta ganha, shopping do escritório, móvel na sua medida e conceito Goiás, marca licenciada de produtos e acessórios do Goiás Esporte Clube. Quem apita o jogo é o senhor Alisson Sidney Furtado do Tocantins. Neste ano, ele fez apenas quatro jogos como árbitro. Ele tem atuado muito como auxiliar do VAR, inclusive esteve envolvido em polêmica neste final de semana, em jogo do Campeonato Brasileiro da Série A. Ele fez três jogos na Copa Verde e um na Copa do Brasil. Desses três jogos da Copa Verde, ele apitou Brasiliense e Goiás, resultado em 0x0 no primeiro jogo das quartas de final. A média de cartões dele na Copa Verde, amarelos, é de 5,67 por jogo. Então, entre 5 e 6 cartões por jogo, pasmem, uma média de um cartão vermelho por jogo. Vale ressaltar que ele nunca expulsou ninguém diretamente, não foi um vermelho direto, mas todo jogo que ele apitou da Copa Verde, ele expulsou algum jogador por segundo cartão amarelo. Inclusive, no jogo Brasiliense e Goiás, ele expulsou o zagueiro Edu do Goiás com o segundo cartão amarelo. Os auxiliares são Cipriano da Silva Souza, também do Tocantins, e Fábio Pereira, também do Tocantins. Nesse jogo da final, vai ter VAR, e o VAR é Thiago Duarte Peixoto, de São Paulo. O estádio é o Mangueirão. Não vou fazer a piada do Mangueirão de novo. O Mangueirão que passou recentemente por reforma. O Mangueirão que aumentou a sua capacidade atual, para 53.645 pessoas. E os ingressos estão sendo vendidos em um valor promocional, que o time do País Sandu divulgou, com o valor de inteira cadeira a R$ 50,00, e arquibancada a R$ 30,00. A transmissão fica por conta da TV Brasil. TV Brasil, que aqui em Goiânia, é o canal UFG, 15.1 no seu sinal digital. E lembrando você que hoje tem live do jogo. Nós vamos fazer a live do jogo, fazendo os reacts do jogo País Sandu e Goiás, diretamente lá do Portão 62. Histórico do confronto País Sandu e Goiás. Foram realizados 22 partidas, com 11 vitórias do Goiás, 5 vitórias do País Sandu e 5 empates. Com 37 gols marcados pelo Goiás e 26 gols marcados pelo País Sandu. Com o País Sandu como mandante, foram realizados 13 partidas, 6 vitórias do Goiás, 5 vitórias do País Sandu, 3 empates, com 20 gols marcados pelo Goiás e 17 gols marcados pelo País Sandu. O último jogo entre as duas equipes aconteceu em 2018, lá no Pará, só que lá na Curuzu, no estádio do País Sandu. O Goiás venceu o País Sandu por 3x2 no Campeonato Brasileiro da Série B de 2018. O País Sandu, como chega o País Sandu para esse confronto? O País Sandu, que tem aí um ano atribulado, não conseguiu chegar na final do Campeonato Paraense, parou para o nosso algoz. Ele teve o mesmo algoz que Goiás nesse ano de 2023. O Águia de Marabá acabou eliminando o time do País Sandu do Campeonato Paraense e também foi eliminado da Copa do Brasil. E na Série C, o País Sandu não tem tido um início muito bom de Campeonato da Série C. Inclusive, para esse jogo contra o Goiás, tem aí 16 desfalques, né? Entre lesionados e novos contratados, né? Porque o País Sandu fez a contratação de 14 novos jogadores para o decorrer do ano de 2023. E eles não puderam ser inscritos na Copa Verde, porque já tinha expirado o tempo. E outros dois jogadores estão lesionados, que é o caso do goleiro titular do País Sandu. O País Sandu com 16 desfalques. Tem técnico novo, né? Que é o Marquinhos Santos. Técnico que já teve experiência em Série A e agora é o técnico do País Sandu. Nos últimos cinco jogos, o País Sandu tem uma vitória, apenas um empate e três derrotas. O País Sandu não atravessa grande fase e é o adversário do Goiás nessa final da Copa Verde. Se tiver algum jogador do País Sandu assistindo esse vídeo, pode deixar nos comentários aí qual que é a expectativa para o jogo de logo mais entre País Sandu e Goiás. Curiosidade também sobre o País Sandu é que o País Sandu se classificou nas últimas duas fases, tanto nas quartas de final quanto na semifinal, na disputa de pênaltis, né? E também no último título, na última final da Copa Verde, ele ganhou do Vila Nova nos pênaltis em 2022. E como chegou o Goiás para essa final, para essa primeira decisão na sua história da Copa Verde, né? Em sua terceira participação, já chegando aí, nenhuma decisão da Copa Verde. Goiás, em sua campanha, tem uma derrota, né? Fora de casa contra o Cuiabá, um empate e três vitórias. Então, o Goiás conseguiu aí, dentro de casa, ter um bom desempenho, mas fora de casa ainda não venceu. Goiás, que perdeu o Campeonato Goiano, foi eliminado a Copa do Brasil para o Águia de Marabá, retorna a Belém tentando aí mudar a sua história e conseguir um título aí, depois de cinco anos, o Goiás não levanta nenhum título desde 2018, quando foi vencedor do Campeonato Goiano daquele ano. Goiás aí, que tem seis jogos na Série A, né? Ocupa a 15ª colocação, com duas vitórias e quatro derrotas. E na Copa Sul-Americana, está em segundo colocado no Grupo G. Nos últimos cinco jogos do Goiás, o Goiás tem duas vitórias, um empate e duas derrotas. Chega aí para essa decisão, tentando já sair na frente do Paissandu e iniciar aí o seu caminho para esse título da Copa Verde. E aí, torcedor Esmeraldinho, está confiante? Deixe aqui nos comentários a sua expectativa para o jogo de logo mais. Paissandu em Goiás, às 8 horas. O provável Goiás, né? Goiás que venceu o último jogo contra o Botafogo e mostrou algumas alternativas, né? Já que o Goiás não tem aí Vinícius e Morelli, que estão no departamento médico. E temos o Diego, que não pode jogar, por não estar inscrito na competição. Goiás que tem como novidade o goleiro Tadeu, que foi relacionado para esse jogo, viajou para Belém, mas eu acredito que ele ainda não deve aparecer entre os 11 titulares, mas existe a possibilidade do Tadeu começar jogando contra o Paissandu. Então, um provável Goiás, Goiás que deve ir aí com o seu melhor, né? Com o time titular, apenas algumas alterações para suprir as ausências que o time tem e também para poupar alguns jogadores. Então, o Goiás deve ir a campo com Marcelo Rangel no gol, Bruno Melo e Lucas Halter a dupla de zaga, Hugo substituindo o Sander, que pode ser poupado, Bruno Santos na lateral direita, acredito que vai ser essa a formação, William Oliveira, Zé Ricardo, Maguinho e Palácios, compondo o meio de campo, Alesson e Matheus Peixoto. Essa formação é muito semelhante à formação que jogou contra o Botafogo no segundo tempo. O Goiás foi com o time com o Bruno Santos na lateral direita e adiantando um pouco o Maguinho, Maguinho que chega, Maguinho que teve duas oportunidades de gol no jogo contra o Botafogo. Uma, o zagueiro cortou e a outra ele empurrou para o fundo das redes fazendo o segundo gol, gol da virada contra o Botafogo. O Goiás que tem apenas um pendurado para esse jogo contra o Paissandu, já que o Felipe Bastos não viajou para Belém. Temos aí o Palácios com dois cartões amarelos. E no ataque, a novidade do Alesson, o Alesson que entrou muito bem no segundo tempo contra o Botafogo no lugar do Diego Gonçalves. Acredito que deva ter sequência aí no time titular para ver se consegue repetir esse bom desempenho que apresentou contra o Botafogo, já que nesse ano os atacantes do Goiás têm oscilado bastante e não têm agradado a torcida esmeraldina. Os próximos jogos do Goiás, o Goiás que nesse próximo final de semana enfrenta o Bahia em Salvador, volta para a Goiás para enfrentar o Universitário, depois enfrenta o São Paulo fora de casa pelo Brasileirão. E no próximo dia 31, Goiás tem o segundo jogo da final da Copa Verde contra o Paissandu na Serrinha. Vamos falar aqui um pouco dessa final entre Paissandu e Goiás. De um lado, o maior campeão da competição, de outro, um time com tradição de Série A, o maior time do centro-norte do país, um time com maior tradição da competição que disputa a Copa Verde e tem a possibilidade de mudar o patamar da Copa Verde. O Goiás, vencendo a Copa Verde, seria um marco para a competição que nos últimos anos não vem tendo grandes holofotes e não tem sido nenhum atrativo para os próprios times. O Goiás, pela primeira vez na sua história, chega na final e pela primeira vez joga dois anos consecutivos da competição. O Goiás disputou a Copa Verde em 2019 e voltou a disputar a Copa Verde apenas no ano passado, em 2022, e entrou em 2023 para vencer essa competição. O Goiás, que utilizou o seu time principal apenas contra o Cuiabá na semifinal, volta a utilizar a sua escalação principal contra o Paissandu e gera uma expectativa muito grande por parte da torcida, por parte de nossos torcedores, de ter essa conquista, de ganharmos esse título. Coisa que não fazemos desde 2018. Então a importância do Goiás vencer a Copa Verde é que o Goiás conquiste um título que nós, o Cuiabá do Goiás, não temos e que não gritamos há muito tempo. Coisa corriqueira para o Esmeraldino era ser campeão do Campeonato Goiano. Então a atual gestão, as gestões passadas, não conseguiram vencer o Campeonato Goiano nos últimos anos. Então o Goiás tem aí a missão de vencer essa competição que se tornou prioridade para o Goiás nesse ano de 2023. Por quê? O Goiás foi eliminado da Copa do Brasil nas fases iniciais. Caso o Goiás vença a competição, vença a Copa Verde, entra na terceira fase da Copa do Brasil evitando aí um possível fracasso em 2024. E também economiza em duas viagens no ano de 2024. Outra coisa também é o fato do Goiás ter perdido o Campeonato Goiano mais uma vez. A atual gestão, a nova gestão, o presidente Paulo Rogério não conseguiu vencer o Campeonato Goiano e tem a oportunidade de ter um título na sua gestão que é o título da Copa Verde. O próprio Paulo Rogério disse que o Goiás entraria com força máxima e o Goiás vai fazer isso contra o Paysandu. O Paysandu é um time de Série C, é um time que vem passando por dificuldades em 2023, mas o Goiás tem que entrar com bastante respeito e com vontade de ser campeão. Se o time do Goiás não entrar determinado em vencer o time do Paysandu, nós vamos ter grandes problemas nesse jogo de hoje. Lembrando, o Goiás não venceu na Copa Verde fora de casa, o Goiás não marcou gols fora de casa na competição. E isso é uma coisa que vem me dando muito receio, muito medo, me dá agonia, eu sempre falo isso aqui nos vídeos pré-jogo, principalmente nos jogos fora de casa, porque o Goiás esse ano tem apenas uma vitória fora do estádio de Goiás, que é contra o Rimaza na Argentina. O Goiás só marcou gols fora de casa naquele jogo e no jogo contra o Asa, lá no começo do ano. Então o Goiás tem apenas três gols marcados fora de casa, fora do estádio de Goiás. Passou o meia ponte, o Goiás não consegue fazer gol, o Goiás não consegue ter boas atuações. Então espero que hoje o Goiás consiga sair na frente dessa competição, já vir para o jogo na Goiânia com moral, com tranquilidade, para que o Goiás chame essa torcida e com o estádio lotado levante esse título. Esse jogo de hoje é tão significativo pelo seguinte motivo. Você, do Goiás, lembra a última vez que o Goiás venceu dois jogos seguidos em 2023? Foi quando o Goiás venceu o Anápolis por 3x0 e depois venceu o Brasiliense em casa por 1x0. Depois disso, o Goiás não conseguiu ter duas vitórias consecutivas. O Goiás vencia, empatava, vencia e perdia. Então o Goiás tem aí a chance de voltar a ter uma semana de vitórias porque seria muito importante para o Goiás para moral do elenco e para nós, torcedores, termos mais tranquilidade durante o ano de 2023. Com o menor clubismo possível mas sendo clubista, o Goiás é franco favorito para vencer essa Copa Verde e vencer o jogo de hoje contra o Paysandu. O retrospecto do Goiás é bastante positivo contra o Paysandu. Fazem mais de 17 anos que o Paysandu não vence o Goiás. A última vitória do Paysandu foi em 2005. Para vocês terem uma ideia, a última vitória do Paysandu contra o Goiás foi no Pará na Série A de 2005 na última participação do Paysandu na Série A. Desde então, o Paysandu não venceu mais o Goiás. Jogaram aí jogos de Série B e o Paysandu não venceu mais o Goiás. Então o Goiás tem um retrospecto positivo muito grande. O Paysandu tem vários desfalques para esse jogo, mas da mesma forma que o Goiás quer ser campeão, o Paysandu também quer. Então espero que o Goiás entre com bastante respeito, que o otimismo e o favoritismo fiquem para nós, torcedores, os números, o retrospecto fiquem para animar nós, torcedores e dentro de campo o Goiás consiga essa vitória, consiga esse título a partir de hoje. É importante ressaltar a escalação do Goiás, o Goiás que tem tido algumas dificuldades, alguns desfalques, Morelli e Vinícius machucados, Dieguinho não foi inscrito, talvez o Sander seja poupado nesse jogo e o Hugo seja titular. Na lateral direita existe dúvida também, se joga o Bruno Santos com o Maguinho mais adiantado ou joga o Maguinho e no meio de campo entrariam ali dois volantes, brigam por essas duas vagas, Willian Oliveira, Felipe Ferreira e Simeone. Existe a possibilidade de dois ou apenas um desses três jogadores entrar jogando hoje. E no ataque o Alisson deve pegar aí a posição do Diego Gonçalves por conta do que apresentou no segundo tempo contra o Botafogo e porque o ataque do Goiás é um dos setores mais deficitários do time. não acertamos nenhum ponto do Goiás teve uma grande sequência uma sequência boa de jogos ainda nesse ano de 2023 e é uma preocupação de nós esmeraldinos mas espero que o Goiás entre bem e possa dar o seu primeiro passo em rumo e possa dar aí o seu primeiro passo rumo ao título da Copa Verde de 2023 nessa quarta-feira às oito horas no estádio Mangueirão Paissandu e Goiás fazem o primeiro jogo da Copa Verde e eu gostaria de ouvir de você torcedor do Goiás torcedor de futebol qual a sua expectativa para o jogo de logo mais às oito horas deixe aqui nos comentários a sua opinião a sua análise o seu palpite para o jogo o que você espera aí de Goiás e Paissandu Paissandu e Goiás se você está otimista para esse jogo de logo mais gostaria de agradecer a você que assistiu esse vídeo deixe o seu like se inscreva no canal se não for inscrito ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito até o próximo vídeo ou a próxima live e eu te vejo hoje na live do jogo entre Paissandu e Goiás pela final da Copa Verde então saudações emeraldinas e fui eu sou Goiás Esporte Clube eu sou Goiás 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 Goiás